Música 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 Tudo bem, eu entendo que você torna a guerra que chegou Está doendo, está correndo, mas esconde o que eu vou te dizer Deixa eu dar pra gente uma prova maior pro que podemos suportar Deixa eu dar pra gente uma prova maior pro que podemos suportar Deixa eu dar pra gente uma prova maior pro que podemos suportar